Música Bem-vindos ao Mágico da Flávia Especial No programa de hoje eu quero falar sobre o Capitão América do Tana Hayes Coates com as edições 8 a 11 que foram lançadas entre fevereiro e agosto desse ano de 2020 Falar sobre esse arco do Tana Hayes Coates é meio complicado assim eu já vi várias críticas que não estão gostando do autor embora ele tenha uma passagem muito legal no Pantera Negra é que o Capitão América do Tana Hayes Coates ele vem para responder um pouco atrasado o que aconteceu com o Steve Rogers depois que ele deixou o manto de grande senhor da Hidra que dominou os Estados Unidos inteiro isso aconteceu durante o Império Secreto depois a gente teve uma fase do Mark Waid que meio que ignora que isso aconteceu e um ano depois do fim do Império Secreto que o Tana Hayes vem trabalhar com o personagem um autor consagrado já de livros que fez um bom papel e vem fazendo um bom papel também nos quadrinhos e que a gente tinha a expectativa de trazer um ar bastante politizado para o Capitão América ele está trazendo mas a história é muito lenta o desenvolvimento acaba sendo bem devagar e isso não anima ninguém tanto por parte dos americanos que leem mensalmente quanto por parte dos brasileiros que leem bimestralmente aqui são quatro edições tem as edições número 13 a 19 da mensal do personagem que é publicado nos Estados Unidos e tem só um arco o arco chamado de A Lenda de Steve e a partir daqui que a gente tem a reconstrução da imagem do Steve Rogers como disse o Steve Rogers ele foi o grande chefe da Hidra durante a saga do Império Secreto por mais que o universo Marvel principalmente os heróis mas os autores a editora queira colocar a Hidra como vilã e o Capitão América nazista como vilão grande parte da população dos Estados Unidos tinha apoiado essa veia fascista do personagem assim como é um reflexo da nossa era era Trump na norte-americana que tem reflexos na nossa era Bolsonaro aqui no Brasil uma era bastante violenta pautada na nas notícias falsas na na corrida contra o contra a ciência e bem enfim esse é o cenário nos Estados Unidos esse é o cenário no Brasil e esse é o cenário que o Tanner Heese Coates vai trazer para o Capitão América ou pelo menos esse é o cenário do Império Secreto o Tanner Heese ele vai mostrar uma América já receosa com essa esse Estados Unidos fascista que foi construído por culpa deles deles mesmos e a imagem do Capitão América foi completamente manchada e agora a gente vê nesse arco da 13 a 19 uma reconstrução do uma reconstrução da imagem com a ajuda das Filhas da Liberdade as Filhas da Liberdade é um grupo de super heroínas que foram reunidas pela Sharon Carter na verdade tem uma outra pessoa por trás da Sharon Carter que vai se revelar só na edição número 19 mas basicamente são heroínas que vão desde da Misty Knight até a Mulher Invisível a Sue Storm do Quarteto Fantástico para tentar ajudar o Capitão América em algumas ações bem bem pontuais que vai se envolver com o avanço da milícia dentro da polícia norte-americana em especial em Nova York nesse arco que vai mostrar uma milícia criada são capangas que estão agora vestindo farda e eles protegem o prefeito de Nova York que é o Wilson Fiske enfim são tantas semelhanças com a nossa realidade e tristes e horríveis semelhanças com a nossa realidade que mostra como o roteiro do Tano Reis ele é ele é atual e ele é e ele é ácido ele faz essa cutucada bem presente no que a gente está vivendo mas com bastante ação na verdade ele consegue trabalhar fazer essas essas trazer a mensagem dele trazer o que ele quer a crítica que ele quer fazer ao mundo que ele está vivendo mas com várias cenas de ação fazendo remetendo a narrativa até a uma coisa mais clássica de super herói ou mega espião dos anos 70 sabe aqui por exemplo o Capitão América enfrentando esses carinhas da Ima me lembra muito esse cenário meio setentista principalmente das séries séries de quadrinhos do Nick Fury por exemplo mas do cinema também a segunda grande missão do Capitão América nesse arco ainda desenvolvendo nessa coisa dos policiais é que alguns policiais estão sendo mortos em Nova York ele vai investigar depois descobre que os policiais são justamente esses capangas eles são policiais porque eles estão dentro da instituição mas faz parte dessa milícia protegendo o Wilson Fiske e na verdade tendo a sua própria agenda de agenda de controle fascista e aí existe um novo justiceiro que é chamado de Flagela um personagem que já foi já apareceu em outros momentos mas ele reaparece nessa história não tanto como um personagem um alter ego por trás mas como justamente o Flagelo uma ideia indo atrás desses policiais corruptos enfim por eu ler tudo junto como se fosse uma grande graphic novel lendo um grande encadernado de são sete edições são sete partes essa história pra mim ela me soou bem legal eu acho que ela tem um ritmo interessante o problema é que lançando mensalmente nos Estados Unidos e sendo praticamente descolado da cronologia em comparação com outras histórias como Vingadores ou Homem-Aranha que tem histórias quinzenais o título é lançado quinzenalmente a história corre muito mais rápido eu acho que fica muito mais fica muito mais difícil ler fica muito mais moroso de ter esse desenvolvimento e aí até por causa disso eu não sei se o Tanerise já está com os dias contados na frente do Capitão América a história que fecha esse arco da lenda de Steve a parte final a parte sete ela é super corrida não sei se corrida é a palavra certa mas ela tem ela traz um um salto cronológico ela funciona quase como um resumão de contextualização do personagem de tudo que aconteceu sobre ele sobre o universo que ele vive e apontando possíveis caminhos para o futuro que eu estou achando que a própria editora o editor no caso o Sebusco é o editor-chefe original é o Tom Bravort como o editor original do do Capitão América eu acho que veio um peso editorial para falar para o Tanerise ó meu dá uma acelerada aí porque não está não está agradando então ele faz um apanhado geral e faz uma marra bem interessante colocando uma nova personagem que estaria por trás de todo se revelando a grande a grande personagem por trás da ajuda para recuperar a imagem do Capitão América bem enfim a edição termina com essa história meio que acelerada que acelera para um possível fim para um possível último arco e nos Estados Unidos até o momento aqui a gente tem a edição número 19 que foi lançada em abril de 2020 e até o momento só tem até a solicitação da revista Capitão América número 25 que vai ser lançada em janeiro de 2021 teve o covid a revista foi paralisada como muitas durante um tempo então acredito que eu não sei se esse vai ser o último arco do Tanerise Gold à frente do Capitão América mas é bom lembrar que existe uma minissérie escrita por um coronel dos exércitos norte-americanos que faz o Capitão América dentro da saga atual que é a saga Império nos Estados Unidos que está sendo fazendo até mais sucesso porque tem mais ação aquelas coisas então não sei a que pé anda o Tanerise dentro do Capitão América pelo menos mais um arco a gente vai ter e provavelmente só vai ser lançado ano que vem até acredito que a Panini vai não vai publicar mais nenhuma história do Capitão América nesse ano ela é bimestral mas talvez ela demore mais para aparecer por causa desse ato de lançamento bem enfim a revista ainda tem um topa buraco que é essa edição Capitão América e Wolverine ou Wolverine Capitão América Warpon Plus número 1 que é de setembro de 2019 que vai mostrar uma história do Capitão América como supressodado da arma X do Wolverine e eles vão atrás da arma XXX que não tem nada a ver com não é nenhuma arma pornográfica mas é a arma 30 e aí a gente vai ver que na história vai contar um pouco é uma historinha de ação essencialmente de ação então divirta-se com isso mas ela provavelmente nem faz não que não faça parte da cronologia mas ela vai ser completamente esquecida na continuidade e é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo curtam o vídeo assinem o canal assinem o Joppa do Presto e me contem se vocês estão lendo Capitão América não estão lendo estão gostando do Tanerese Coates à frente do personagem ou não o que vocês estão achando desse ritmo de história dele e dessa última desse último arco que foi publicado aqui no Brasil a gente conversa nos comentários me sigam no Instagram compartilhem o vídeo comprem as revistas ou qualquer coisa que vocês quiserem pelo link da Amazon que sempre vai ajudar bastante o canal as mensais do Capitão América não são lançadas na Amazon então elas podem ser encontradas tanto em banca de jornal quanto no site da própria Panini e também em comic shops e essas coisas mas é isso eu vou ficando por aqui até mais e bons quadrinhos e a e a e e e Obrigado.